Olá pessoal, boa noite, bom dia. Neste vídeo eu vou mostrar um LED bicolor branco e vermelho, muito utilizado em escadarias, corredores, eles ficam ligados em paralelo, porém em posição invertida, controlado pelo temporizador e o sensor de presença, quando o vermelho acende, o branco está apagado, quando inverte a polaridade acende o branco e o vermelho apaga, ele fica alojado numa carcaça de alumínio, na realidade é o spot, agora fazendo aí o teste, fora, acendendo aí o branco, eu estou colocando o resistor ali em série, porque a tensão de trabalho dele é menor do que 5 volts, e agora o vermelho, o vermelho trabalha bem com 5 volts a aplicação depende muito da imaginação de cada um, é um LED duplo, ele é um corpo só, está montado um dissipador de calor de alumínio, e agora ele com o LED aceso dentro do compartimento. Valeu, até a próxima.